Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included da nossa base quebrando gelo e esse episódio que eu tô gravando logo após ter gravado o vídeo sobre as lâmpadas aqui né de Mercúrio sobre a economia de Mercúrio tal né então nós já sabemos que tem coisa errada por aqui né o mais eficiente mesmo seria essa geração aqui ó mesmo ela gastando mais espaço ela mesmo assim seria mais eficiente eu devia ter colocado um pra cima aqui que eu saia copiando tudo isso aqui né daqui pra cá mas nós precisamos começar a tomar atento aqui a respeito disso aqui ó aqui ó já está acabando deixa eu ver aqui se tem que consegue chegar aqui já está acabando minha água essa aqui é a última água que eu tenho disponível fora essa daqui em cima aqui né mas essa aqui eu não tô não tô meio que contando deixa eu ver o que a gente pode aprontar aqui vou arrancar isso aqui logo tudo para essa água misturar vou acelerar o jogo aqui buildings arranca isso aqui tudo pode arrancar vamos começar a tirar esse excedente daqui se eu consigo mandar um pouquinho dessa água para lá vou ver isso aqui uma barreira gigante aqui não deveria começar deixa eu ver a mandar esse petróleo para uma pressurização aqui ó se eu arrancar esse bloco aqui essa água pinga lá embaixo aí ó boa aí boa vamos vamos mudar aqui ó é o seguinte eu tenho a minha filtragem ela tá lá em cima né ela tá muito longe essa filtragem aqui tá extremamente longe eu vou levar ela lá para baixo eu vou deixar essa aqui manter essa aqui do jeito que tá mas lá eu preciso processar pelo menos 20 quilos né de água vou pegar essa metade aqui ó sem o buffer pegar aqui ó copiar tudo isso aqui e vamos colar lá embaixo e colar tipo aqui assim ó pertinho aqui na verdade poderia ser aqui né poderia ser aqui e eu tenho que tirar daqui do caminho para não me atrapalhar tirar essas escadas ó mas aí eu vou colocar aqui depois eu copia e cola de novo colocar aqui colocar aqui não dá não pode ser aqui tinha que ser um para baixo cancela tinha que ser um para baixo tira essas escadas vai porque que é interessante isso porque é tem determinadas coisas que é meio arriscado você colocar à frente dos trajes se caso der algum problema pode ser que você não consiga retornar vou arrancar aqui ó ver se consigo tirar os dois ali de cima ah pulou filha da mãe ô droga não sacanagem mesmo né ai tá bom tira aqui é que você passou de trás para cá mano explica ah ele subiu ah tá é porque eles não conseguem voltar para a base mas aqui eles conseguem entrar de trás não tá certo tudo bem tira aqui tira aqui tá eu tomei um susto agora foi aqui que ele tava de trás aqui não mano por que que está destruindo da direita pomba você sempre destrói e desconstrói da esquerda para a direita por que que está destruindo esse aí primeiro tira aqui tira aqui até aqui mais ou menos né ai eu acho que eu desconstruí demais eles não vão chegar lá tá vamos copiar de novo isso aqui eu deveria transformar no ABP inclusive isso aqui tudo ó deveria transformar no ABP mas depois eu vejo isso aqui com mais calma vamos só primeiro resolver essa questãozinha e rapaz ó nada a ver era mais pra frente ainda é aqui ó é aqui tira isso aqui tira isso aqui e tira isso aqui esse aqui não tem problema para eles conseguirem subir lá tem uma escada aqui de plástico colocar um passou sem trás né peguei aqui ó não pode dar uma ó aqui ó o outro passando também ó passou mais alguém? não não pode dar uma brechinha acho que esse lado aqui eu não vou usar eu vou usar só esses dois que eu preciso de 20 remove isso aqui e aqui um postão de bombeiro assim isso aqui remove também é que essa aqui é minha última água é a última da última se eu tirar essa merrequinha de água daqui ó eu consigo jogar mais água pra lá meu Deus do céu quanto petróleo eu preciso pressurizar esse petróleo acho que eu vou trazer ele pra cá ó arrancar essas escadas aqui vou fazer um esqueminha aqui pra pressurizar o petróleo acho que eu vou puxar daqui ó aqui pra cá e daqui pra cá em cima acelerar o jogo aqui tá na velocidade 2 agora que eu venho aqui daqui a pouco eu vou ter que mudar pra velocidade 2 mesmo tá velocidade 3 vai começar pra encavalar a quantidade de água que tem aqui boa o petróleo desse lado aqui tá 15 graus 5 graus na verdade e aqui no canto ainda está a menos 46 e contando né deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer vou usar duas bombas aqui na verdade aqui né e aqui tá certo e aí esse petróleo aqui ele também vai vir pra cá ó só que eu preciso do lado aqui alguma coisa pra identificar a pressão coloca aqui então aqui em cima eu tenho que fechar com portas aqui, aqui e aqui só aqui em cima né a parte de baixo inteira que eu posso transformar em bloco de malha mas por enquanto não tem necessidade aqui eu preciso colocar um sensor vai ter que ser um sensor hídrico né que vai alternar essas bombas aqui assim é ele que vai editar se essas bombas vão ligar ou desligar pode trancar essa aqui o que eu preciso aqui além disso eu preciso de um gás né que senão não vai soltar nunca aqui o o petróleo só que antes disso eu tenho que zerar todo esse mercúrio aqui dentro preciso de um gás aqui ó deixa eu providenciar um pouco de hidrogênio vou pegar aqui ó boa cadê a saída de enchedor de botija pronto assim e aí estão construindo aqui ou não estão estão aí fora isso engatou aqui será em algum trilho errado deixa eu ver aparentemente não tá tudo certo na verdade é que passava um trilho aqui que não tem nada a ver né esse trilho aqui não existe quanto eu tenho de 207 canis tá deixa eu ver aqui eu acho que é isso eu preciso drenar tudo isso aqui ó conectar isso aqui na energia logo e essas duas bombas aqui elas vão jogar esse isso aqui aqui pra cima de volta o problema é que já tá passando um monte de cana aqui deixa pra cá eita que isso aí aqui ó esse aqui vem pra cá aqui é só pra tirar daqui até aqui só e esse aqui eles não vão alcançar ali pra construir né pra drenar rapidão só isso só esses canos aqui não vão ficar aqui pra sempre porque eu acho que aqui tá inacessível não não tá peraí deixa eu só cancelar aqui senão vai começar a pingar petróleo aqui eu não quero que pingue ainda deixa eu ver se já encheu lá de hidrogênio aqui ó vou esvaziar aqui anda anda aí vou ver isso aqui pra cá aí com isso eu vou ter uma bolha de hidrogênio aqui de 25 quilos né essa bolha essa bolha vai permitir que pingue acho que esse lado aqui não peraí deixa eles terminar de construir os canos é isso aqui eu tenho que explodir aí vai essa bolha de hidrogênio vai subir ih peraí ela não vai subir não droga ela vai vir pra cá pro vácuo cancela eu tenho que colocar ela em cima de um pedestal de um eu desmontar isso aqui droga 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 aqui ó constrói constrói acho que ele vai pra cima eu acho tá difícil construir esse bloco de granito aí aí buscar o granito aonde? outro planeta? aí pô aí subiu agora sim hidrogênio esvaziar vai ficar aqui uma bolha de hidrogênio vou trancar essas portas antes que eu esqueça como é que tá a filtragem eita o que tá faltando aqui? chumbo passar o caneco do Mauro aqui resolvido aí ó bolha de hidrogênio 25 quilos desmonto isso aqui põe a bomba aqui de volta e acho que eu posso isolar aqui já assim a bomba constrói primeiro porra filha da mãe eles vão construir aí boa vai construir através da parede que o Thiago incrível que pareça ele nunca faz o que presta mas dessa vez ele fez aí agora enquanto estiver acima de zero vou viajar isso aqui tudo lá pra fora como é que aconteceu? entendi tá faltando energia nesse cabo aqui cabo de 50k passou longe de aguentar essa base mas passou longe a plantação de plumes que eu acho aqui parece que tá dando problema na temperatura deixa eu dar uma cortada aqui ó porque parece que a mistura tá ficando muito quente tá 15 graus aqui o e o que vem daqui tá menos 32 e aqui está com iluminação mas já começou ali pra iluminar deixa eu ver só ligar aqui né aí agora sim depois fazer a automação dessas lâmpadas aí agora aqui inverte eu só espero que a bolha de hidrogênio não fique presa desse lado aqui é nós vamos ter um problema aqui que esse hidrogênio ele vai vazar pros lados mas eu acho que não vai atrapalhar não deixa eu tirar esses blocos daqui ó pra diminuir a área de dispersão do hidrogênio pra que dê certo meu plano agora é só esperar bombear aqui todo o mercúrio já já ele vai baixar aqui nesse canto aqui ó e aí o hidrogênio vai vir pra cá mas vai ter hidrogênio sempre aqui não vai ter jeito né ele não tem pra onde olha lá abriu o hidrogênio pros dois lados já era esperado já isso aqui não tem problema é gás mesmo ó já tá acabando o mercúrio falta 120 quilos aqui esperar ele zerar a gente até pode deixar um pouquinho de mercúrio né que ele não atrapalharia quantos quilos deu aqui no total dá menos de mil né vou liberar aqui ó fazer o seguinte vamos cortar aqui os cordões umbilicais dessa ele ficou com um pouquinho de mercúrio ali ainda né peraí deixa eu inverter pra ele desligar manda embora o que tiver aí isso aí tá vendo tinha 20 e poucos quilos ali ainda tá vamos cortar aqui por enquanto e aí vamos ligar isso aqui de volta agora agora deixa eu encher aqui de petróleo espero que dê certo aqui meu plano o mercúrio foi pros lados mas eu acho que não vai ter não vai ter problema sim tem que tirar todo o mercúrio tem que tirar todo o mercúrio corta aqui de novo pluga aqui pluga aqui tava certo e eu cancelei boa ficou 400 quilos de aço lá dentro desperdício 46 quilos eu achei que o mercúrio ia acabar pingando em cima mas não rolou a gente pode dar uma entradinha de mercúrio né depois que tirar todo o petróleo vamos ver deixa eu terminar aí pronto ficou tudo não tem mais líquido nenhum aqui dentro a gente inverte e liga de novo pronto vou só desconectar aqui depois eu não esquecer e não começar a pingar petróleo pra cá de volta certo agora essa bomba vai começar a pressurizar todas essas colunas de petróleo aqui elas vão vir parar aqui agora né porque o petróleo vai tá sempre escorrendo na parte inferior aqui do mapa o tempo inteiro porque ele é o líquido mais dense do jogo então ele sempre vai tá sendo levado em direção a essa bomba aqui e aí aqui em cima aqui vai sobrar uma merreca de a minha preocupação aqui é só a maneira como isso aqui vai ficar mas eu acho que eu vou resolver isso aqui calma aí deixa eu só ver aqui como é que vai ficar enquanto ele vai pingando ali é vamos mexer aqui em cima com o filtro acho que eles terminaram já né já já terminaram só não tá ligado deu umas quebradas ali no cabo porque misturou aqui ó corta aqui pronto troca o cabo de chumbo aí por ferro então esses cabos aqui nós podemos puxar aqui um transformador de 2k pra isso aqui tudo né sem problema transformador de 2k não né 2 de 1k aqui um aqui pega isso aqui conecta aqui isso aqui conecta aqui vai ficar tudo ligadinho só que era separado isso aqui só aqui dá 1k 2k só esses 2k dá 2k se ligar os 2k ao mesmo tempo precisaria de um pouco mais de eletricidade aqui então vou fazer o seguinte vou puxar mais 2k desse aqui acho que aqui tá bom né acho que na verdade é aqui ou eu ligo tudo isso aqui no cabo de alta tensão pra falar a verdade não tem porque eu não ligar tudo no cabo de alta tensão eu gastaria menos ferro né desse jeito aqui ó só aqui dá 1.000 2.000 3k se ligar os 6k ao mesmo tempo né quer saber tira isso aqui e liga tudo no cabo de alta tensão liga tudo 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 é que aqui ainda faltam umas coisas né mas todos esses cabos aqui eu tenho que trocar aí acho que é isso né e esse cabinho aqui da ponta aqui na verdade aqui é só plugar aqui ó esse cabo sai fora esse aqui sai fora acho que é melhor assim deixa eu ver se deu bom lá no petróleo ó tá pingando ainda a ideia é quando pressurizar aqui o petróleo a bolinha suba aqui ó e aí vem pra cá o hidrogênio a partir do momento que chegar o hidrogênio aqui esse cara aqui ele só essas duas bombas aqui só vão puxar petróleo quando tiver acima acima de 100kg vai então ele já vai chegar no máximo então ele vai fazer uma perninha aqui ó eu acho eu não acho ah fez do lado de cá filha da mãe tá peraí antes que pressurize aqui o que eu vou fazer agora pra gente controlar isso aqui eu vou trazer pra cá um pouco de mercúrio ele vai ficar sempre acima do petróleo peraí dá uma conectada aqui aí hidrogênio maldito e sabe o que é pior? acho que eu vou ter que tirar esse hidrogênio beleza aí vai pingar aqui agora acho que tem que tirar aqui né aí esqueci de plugar aqui ó acho que deu já tá bom corta aqui e corta aqui qual que é o problema agora o problema é que agora tem a porcaria do hidrogênio aqui e eu vou ter que deletar ele pra eu entrar ali é que se eu abrir esse mercúrio aqui essa quantidade alta de mercúrio vai tapar essa entrada aqui o que que eu faço? eu acho que eu não consigo construir isso aqui pela diagonal o bloco eu consigo mas acho que o sensor eu não consigo eles removeram essa essa feature do jogo tá vamos ver tá inalcançável é e continua inalcançável eu vou ter que entrar por baixo né vou botar um bloco aqui e um aqui meu deus do céu eu jurava que esse hidrogênio ia vir pro lado de cá tá se eu abrir aqui eu tenho certeza que o petróleo vai escorrer pra fora mas eu acho que o mercúrio não vai entrar eles não chegam aqui né ah chega não não chega não vou tomar uma escadinha aqui nossa era tava tão simples aí pronto entrou um pouquinho de mercúrio aqui mas não tem problema tá agora eles conseguem entrar aqui eu vou deletar e aí no final das contas acabou ficando da maneira mais simples que é sem a automação eu vou tirar esse bloco esse cara daí agora essa automação arranca tudo isso aqui também vou deletar esse hidrogênio tá lá pela diagonal eles conseguem remover cabos tubos canos mas e blocos né estruturas não mais por que que tá puxando essa bomba aqui mano não tem nada ligado aqui por que que você tá puxando aí deletou agora tira aqui isso vai fazer agora com que o isso é isso que eu preciso agora ah eu tenho que pôr a automação de volta tá lá certo eita caramba eu dependo desse líquido aqui em cima aqui pra automatizar o negócio né porque se eu deixar ligado direto vai dar ruim final das contas deu bom acelerar aqui tirar esse material do chão aqui que 400 quilos de de aço no chão aí é sacanagem aí beleza enquanto aqui estiver acima acho que é isso mesmo o que vai acontecer aqui toda vez que esse petróleo baixar essa bolha aqui vai baixar também e ela vai ficar aqui embaixo aí quando o petróleo subir ela sobe pra cá de novo e aqui vai ficar no vácuo né toda vez que ficar no vácuo não tem problema quando ela subir ela toma o espaço toda outra vez acho que é isso mesmo então aqui toda vez que estiver acima acho que é acima de zero aí pode ligar as bombas acima de 10 só pra não ficar zerado ali pronto aí eu fecho aqui e acho que é isso resolvido afinal das contas nem precisei do hidrogênio aí como é que entrou o hidrogênio aqui dentro não é? não tem acesso não tem diagonal o gás não anda pela diagonal mistérios pronto tá feito baixou aqui o petróleo né desliga o sensor hídrico e para tudo olha eu vou falar pra vocês viu por que que eu tenho que fazer isso porque se eu deixar a bomba ligada pra sempre ela vai puxar esse mercúrio também e esse mercúrio é o que garante a pressurização aqui porque com petróleo no jogo não tem como fazer pressurização com líquido na verdade tem tem o propano mas o propano não tem no jogo tem no jogo tem no debug que ele é mais denso do que o petróleo o propano mas como a gente não tem aqui em natura e a água aqui ainda está durando agora vamos puxar a água para as filtradas aqui agora é só ligar de novo e deixar pressurizar pronto em breve o que que vocês vão começar a ver acontecer aqui essas colunas de petróleo aqui vão começar a desaparecer tá porque elas vão ser levadas todas para um lugar só inclusive eu tinha que evitar de pingar petróleo para o lado de cá mas isso é um problema para o Marcelo do futuro certinho se eu precisar de petróleo agora eu puxo diretamente das bombas que estão pressurizando aqui e aqui é o seguinte agora se faltar petróleo a prioridade é da bomba de cima e depois dessa aqui da bomba de cima não a prioridade de levar petróleo lá para cima é dessa bomba e quando não tiver petróleo disponível para ser levado por essa bomba aí essas duas aqui entram na brincadeira não tem problema ficar no mesmo trilho por enquanto no mesmo cano tira tudo isso aqui e tira aqui e está pronta a nossa pressurização super pressurização de petróleo está falhando toda hora a energia aqui deixa eu descobrir qual que é o problema tá tem hidrogênio tem energia acho que é só o fio que está sobrecarregado mesmo é o mesmo fio que vem para cá ah tá já tem duas bombas ligadas aqui são as bombas lá do e aí tem mais duas aqui só que dá um K o que a gente pode aprontar aqui eu já tenho aqui bastante gás natural armazenado nesses nesses locais aqui a gente poderia fornecer esse gás natural para a rede eu estou armazenando à toa esse gás natural não serve para nada a não ser para para queimar mesmo ou para a cozinha perfeito olha o que aconteceu perfeito perfeito ótimo é isso que eu precisava tá então agora o que acontece aqui então agora aqui é eu vou colocar acima de 200kg aqui agora ah porque agora vai ficar pressurizando para sempre agora ficou ótimo tá porque agora o que vai acontecer o petróleo sempre vai descer primeiro o petróleo que está super pressurizado e se caso ele ficar abaixo de 200kg vai parar tudo e aí o petróleo vai nossa não podia ser melhor não podia ser ixi plantas morreram plumesquish será que foi aqui não foi aqui aqui está tudo certo então agora está livre aqui para quebrar tudo né essa área aqui está livre sabe o que eu tenho que fazer eu tenho que parar de deixar cair material aqui ó líquidos tem que parar esses líquidos aqui não é mais para cair aqui e para eu fazer isso eu tenho que fazer um um bloqueio na verdade aqui já tem o bloqueio né tem que bloquear aqui ó dessa forma isso aqui já não está fazendo mais nada e eu vou perder esses bichos aqui se eu não criar eles em outro lugar porque já não tenho mais madeira e esse aqui é meu último deu até sobreaquecimento aqui deixa eu ver se eu tenho mais algum para cá é meu último é meu último cascudo aquele lá nem ovo eu tenho aqui mais ova né no caso esses daqui que estão virando madeira deixa eu pensar tá primeiro vamos levar a água para lá para a gente resolver esse problema da água logo de uma vez né eu preciso trazer para cá tá vendo essa água aqui ó já era já isso aqui não é mais para acontecer então depois que a água fizer esse caminho aqui resfriando ela pode sair daqui com cana de abático e passar por aqui e aqui ela entra no processo de filtragem tá então uma das águas já vem isso aqui já está trazendo dois tipos de água tá para cá e isso aqui não existe mais deixa eu até dar um clears aqui eles não chegam aqui não chega mesmo deixa eu tirar aqui ó que aí eles chegam ah peraí eu tenho que copiar e colar lá de novo né mas eu acho que aqui está simples né só fazer isso aqui ó aqui aqui e aqui acho que é isso aqui é areia e aqui é areia com isso já começa a perambular areia por aqui eu preciso de mais um autocoletor aqui só que eu não coloquei saída ainda né para isso aqui aqui ó toda essa água que vai passar resfriando a área de geração de oxigênio ela vai vir aqui já vai ficar pronta para ser retirada aqui em cima eu não pretendo fazer nenhum tipo de pressurização mas eu vou dar a prioridade para ela voltar e abastecer isso aqui não existe mais nada isso aqui não existe isso aqui não existe isso aqui não existe isso aqui não existe e nem isso aqui para parar de pingar a água poluída lá embaixo e nem isso aqui aqui já pode cortar já peraí antes de cortar pode cortar cascudo vem na impressora então não estou muito preocupado deixa eu ver como é que ficou a temperatura aqui agora menos 31 dá para colar aqui de novo pronto aí volta a misturar aqui os dois tem pouco aqui só tem mais 10 toneladas de etanol e aqui embaixo aparentemente está tudo certo então com isso agora aqui ó a água já esperando para ser utilizada então vou puxar ela e aqui só sai água né esses canos aqui ó só para vocês terem noção esse cano aqui ele traz direto desse geyser tá inclusive deixa eu até plugar aqui ó traz direto desse geyser e eu tenho o outro geyser deste lado aqui que também traz direto dele tá se eu for somar aqui esse aqui ele me garante 5 kg de água por segundo não peraí cadê a média aqui ó me garante 1.3 kg de água mais esse aqui cadê aqui ó esse aqui me garante mais então aqui 2 né 2.3 2.4 aí mais esse aqui em cima 2.4 mais 3 5.6 mais esse aqui de baixo 9 9 kg aí eu tenho mais 2 não tenho aí tem mais esse aqui 10.5 e mais este aqui cadê onde aqui era era por aqui em algum lugar tinha mais um peraí aqui 10.5 mais 3.6 tá dando uns 14 vai 14 kg de água incessante pra sempre eu tenho nessa base fora as outras fontes de água né como por exemplo sei lá petróleo vapor essas coisas e a água que já tem aqui no mapa né etanol vamos botar essa água pra jogo porque não vai entupir tudo aqui né e aí vai parar o resfriamento vou dar uma prioridade pra essa água aqui é interessante manter aquela filtragem né nunca se sabe é é isso aqui na verdade não aqui não tem como entrar outra coisa que não seja água né ó esse cano aqui sacanagem né vou dar de lugar aqui vou precisar construir outra escada assim ó quantos graus essa água tá ficando aqui dentro perfeito ó 44 graus é uma água de resfriamento isso aqui sai tudo não precisa de mais nada disso aqui isso aqui também não precisa de mais nada a nossa água lá embaixo tá rendendo ainda só que já já ela vai dar problema e ela é uma água que vai dar muito problema se eu não tomar cuidado acho melhor até desconectar já daqui pra ela começar a render pro lado de lá e aqui também ó dá pra não entrar água errada aqui ó e aqui também por enquanto essa quantidade de petróleo que eu tenho tá o suficiente deixa eu dar uma baixada nesse petróleo que ele tá me atrapalhando aí ó tá pressurizando tudo aqui tá ótimo temos água filtrada agora diretamente no sistema de oxigênio resolvemos aqui dois problemas numa cajadada só que era essas colunas de petróleo aí que tava me atrapalhando e agora eu preciso começar a trazer a água quente só desse lado aqui eu tenho quantos de água quente pra trazer só desse lado aqui são são dois né tem um aqui e um aqui de água quente é isso mesmo e um de água fria é isso mesmo um dois e um de água fria então eu tenho que trazer esses caras pra cá pra baixo também pra eles disponibilizarem água desse outro lado eu não vou pressurizar a água aqui porque às vezes você acaba pressurizando a água demais sem necessidade é isso lembrando né que dez células elas dão oxigênio pra 88 duplicantes né e eu tenho aqui 20 células então quer dizer não quer dizer que eu vou fornecer 20 quilos de água incessante aqui tá o tempo todo não é isso que tá acontecendo inclusive né toda hora que chega 20 quilos aqui de hidrogênio para tudo e não consome mais os 20 quilos de água tá pra quem não entendeu a minha conta lá da soma da média dos geyser fala assim ah Marcelo mas tem menos de 20 quilos tem porque eu não uso 20 quilos eu vou usar bem menos que isso né no máximo se for a contagem de células funcionando o tempo inteiro eu preciso de 10 quilos então já passou bastante da quantidade que eu preciso pro tanto de duplicante que vai ter nessa base certo fora os outros geysers que tem espalhado aí pelo espaço né eita a bomba quebrou mano putz por que que quebrou ai desde quando isso aqui tá assim nossa mano putz tá agora vai esfriar de novo mas caramba que merda hein tá pelo menos não quebrou as duas né tá baixando já a temperatura e a fumarola vai soltar mais 500 500 graus bom finalizar o episódio por aqui temos água já sendo filtrada aqui perto do e aí trazer as outras águas né pra cá pra continuar a filtragem a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again